Se você tem uma máquina de costura industrial e que tem um motor parecido como esse daqui, então você precisa fazer uma coisa urgente nele. Muitas pessoas, muitas costureiras e até mecânicos acabam deixando isso despercebido e por causa disso o seu motor começa a apresentar alguns problemas. Por exemplo, seu motor da sua máquina de costura está quente? Ele está começando a perder a força? Ou seja, até mesmo ele está saindo fumaça? Então se isso acontecer na sua máquina de costura, talvez você não esteja fazendo uma coisa e eu duvido quem daqui que está fazendo, tá bom? Então coloca nos comentários depois se você já fez isso no seu motor de sua máquina de costura ou não fez. Mas antes de eu pegar e mostrar para vocês sobre o que vocês devem fazer, vocês têm que ter em mente que tem que tirar o motor da tomada. Você não precisa desmontar o motor, tirar o motor da máquina de costura para poder fazer isso, tá bom? Então pode ficar tranquilo com isso, você consegue fazer com o motor ali certinho, tá? Então tire da tomada e aí sim você vai começar a fazer este procedimento que é muito simples, mas que pode assim salvar o seu motor de sua máquina de costura. Estou fazendo este vídeo porque uma aluna minha, ela estava tendo um problema no seu motor de sua máquina de costura e ela acabou se deparando com este problema depois que viu o nosso módulo de motor de máquina, tá bom? E lembrando, caso você deseje fazer o nosso curso completo de manutenção de máquina de costura, quer para se tornar um mecânico, quer até mesmo para uma sua própria máquina de costura, é muito simples, é você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para lá. Beleza? Então vamos lá pessoal, sem mais de longa, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, estamos aqui com este motor da máquina de costura, se o seu for parecido você vai fazer a mesma coisa, tá bom? O que acontece pessoal? Muitas pessoas, elas utilizam o seu motor, mas elas acabam não fazendo a limpeza do motor da máquina. E por causa disso, vai acumulando sujeira bem nesta parte aqui de trás e vai enchendo de tecido aqui, de farpa de tecido, e vai enchendo, enchendo, enchendo ao ponto de ficar tanto tecido aqui que o ar, ele não tem por onde sair, não vai começar a circular o ar. E por causa disso, começa até mesmo a esquentar o seu motor da sua máquina, porque o ar vai entrar e não vai deixar sair, entendeu? Então se você reparar, até aqui no motor, ele tem essas partes aqui, não é fechada, por causa disso, porque tem que ter circulação de ar. E se aqui estiver cheio de sujeira, que é comum acontecer, tá? Se você costura muito, então vai dar este problema. Então o que você vai fazer? Lembrando, vai, tire da tomada certinho, e não precisa mexer em nenhum fio não da sua máquina, tá? Você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, soltar este parafuso, e vai soltar o outro parafuso também. Aí essa tampa já vai ficar solta. Vou mostrar para vocês, né? Vamos pegar uma chave Philips, tá vendo? Neste caso é uma chave Philips, e vou retirar aqui este parafuso, ó. Só girando para a esquerda. Muito bem. E vamos retirar o outro parafuso também, ó. Vamos lá. Retiramos os dois parafusos. Depois que retirou, pessoal, é só puxar, tá, ó. Você vai pegar assim com a mão, ó, e vai puxar, ó. Olha. Certo? Lembrando que esta peça em si, ela não vai sair, porque tem a afiação, né? Os fios conectados nela. Olha lá dentro para você ver, ó. Tem os fios aqui conectados, tá vendo? Então não vai sair. Você só vai pegar e retirar assim, conforme eu fiz. Para quê? Para ficar de um jeito que você consiga efetuar a limpeza dele. Então, aqui, pessoal, você não vai encostar no fio. Um, um, é... Uma peça que você tem que tomar cuidado é essa peça preta aqui, ó. Tá vendo? Essa peça preta. Que nós chamamos de capacitor. Por que você precisa tomar cuidado? Porque esse capacitor, ele acumula energia, entendeu? Ele fica com energia lá. Então, o conselho que eu dou, não fique colocando o dedo nos fios do capacitor. Ou espere fora da tomada durante um dia, dois dias, para efetuar essa limpeza aí, tá bom? Então vamos lá. Você vai retirar aqui. E o que você vai fazer é efetuar a limpeza de tudo aqui. Por quê? Neste caso, não está, né? Porque esse motor, ele está parado lá e assim por diante. Mas, olha aqui, ó. Você pode limpar aqui dentro, ó. Uma pinça. Você pega a pinça e vai tirando a sujeira de todo ele, tá bom? Limpa tudo aqui. Depois que você limpou tudo, pessoal, aí você vai ver que seu motor, ele vai até respirar melhor, por assim dizer. E ele provavelmente vai parar também de esquentar. É claro, se esse for o problema. No caso de ficar esquentando, pode ser outros problemas também, tá? Mas, só de você limpar, já vai dar uma grande ajuda no seu motor. Quando você deve fazer isso? Pessoal, não precisa fazer com frequência, porque não vai acumular tanta sujeira aqui muito rápido, tá? Aí vai depender do uso que você faz aí na sua máquina de costura, tá? Então, aí você vai policiando. Você faz uma vez a cada um mês. Você vai e olha. Ah, não. Está limpa ainda. Então, eu não vou fazer uma vez por mês. Uma vez a cada dois meses. Uma vez a cada seis meses. E assim por diante. Aí, para colocar, pessoal, também é muito fácil. Só vai vir aqui. Olha aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. Você vai colocar nos mesmos lugares, tá vendo? O furo aqui, ó. E olha o furinho lá. Ó. Pronto, ó. Tá vendo? Você vai colocar aqui e vai colocar do outro lado. Vamos fazer isso? Então, ó. Vamos colocar primeiro este lado aqui. Vamos segurar aqui, ó. Se você não quiser esquecer como colocar a tampa, não tem segredo, né? Mas é só você fazer uma marcação. Você pode pegar uma caneta. É uma dica que eu dou aí, tá? Você pega uma caneta e faz um risco aqui, ó. Aqui e aqui. Assim, ó. Por quê? Aí, quando você retirar, você vai saber como que estava a tampa antes. Aí, somente colocar, tá? Então, nós vamos agora virar o motor aqui. E apertar aqui, ó. Para colocar bem estirado aqui também. Deixa eu melhorar a câmera aqui para vocês verem. Está fazendo um barulhinho aqui, mas é da mesa, tá? Esse motor, ele estava lá parado, por isso está com muita sujeira aqui, ó. A verdadeira, eu vou dar uma limpada nele. Ó. Muito bem, pessoal. Já está montado. Se você quiser, e é bom você fazer também, é fazer, talvez, uma limpeza aqui dentro também, ó. Para isso, você precisa desmontar outras peças que eu não vou mostrar no vídeo aqui. Caso vocês desejarem, eu posso mostrar em um outro vídeo para vocês, tá? Mas também, se não me engano, eu tenho vídeo aqui no canal ensinando. Para isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda bastante. Então, um forte abraço e até mais. Não se esqueça, compartilhe com seus amigos.